O ato de transmissão de cargo foi em uma cerimônia realizada no gabinete do prefeito Kleber Fontana. Durante o encontro, ele falou da votação que o reelegeu para o próximo mandato e agradeceu o apoio da equipe. Kleber Fontana ficará afastado da administração municipal por um período de 15 dias, de 25 de novembro a 9 de dezembro. Após o pleito, após um ano de muito trabalho, todas as adversidades que nós estamos em curso e também nos preparando para o encerramento do final do ano, o fechamento das contas, é um período bem desgastante. A gente vai sair alguns dias. Assume o cargo interinamente o vice Antônio Pedron. Ele falou do trabalho neste período. Vamos dar continuidade normal, o que tem sido feito, especialmente temos que cuidar da área administrativa, que ocupa um bom tempo. Evidentemente que as obras deverão continuar e todo o processo de saúde, educação, um projeto para o ano que vem. Isso nós vamos dar continuidade normal, o que já vem sendo feito.